Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok, o livro dessa semana Tarakan, o bigodudo do escritor russo Kornay Tchukovsky, um livro da editora Kalinka com uma parceria aqui da Ars et Vita, não sei falar direito, mas está aqui ó, um livro traduzido pela professora Aurora Fornone Bernardini junto com Maria Vragova, prefácio do Irineu Franco Perpétuo, criação gráfica da obra da Fabiola Notari, ilustrações de Fabio Fax, é um livro com matemática bem artística, aqui tem um lá, aqui ó, nós estamos falando de uma das principais obras da literatura infantil russa, esse poema, na verdade é um poema épico, né, se tornou épico, passa de gerações em gerações, ó, temos aqui ó, um poema aqui todinho, de um lado, tá em português, do outro, em russo, né, olha ele estragando aqui, então, aqui ó, livro lindo assim ó, uma arte muito bonita, ilustrações, a Fabiola Notari, ela tem outros livros, tem acho que a seleção bilíngue de poemas, vários autores também, publicado pela editora Kalinka, então, quem foi o Cornei Tchukovsky primeiramente, né, ele, sabe o Monteiro Lobato aqui no Brasil? O Tchukovsky é como se fosse o Monteiro Lobato russo, né, porque o escritor foi ensaísta, jornalista, crítico literário, é, lógico que a literatura infantil chegou muito tarde na vida dele, né, quando ele começou a escrever literatura infantil, ele já era crítico literário, famoso, e o Tchukovsky se tornou um grande, né, um marco ali na literatura infantil na Rússia, engraçado que no ano de 2015, é, na Rússia ele foi aclamado o escritor de literatura infantil mais publicado de todos os tempos, então, o Tchukovsky é muito importante para a literatura russa, ele nasceu em 1882 e morreu em 1969, e ele pegou toda aquela revolução russa, é, todos os acontecimentos, né, da Rússia, da União Soviética, é, um cara que é considerado pelos críticos, assim, como uma literatura, com uma poesia muito diferenciada, com rimas, é, até então inventadas, né, tinha um ritmo cativante na sua literatura, principalmente com personagens absurdos, igualmente esse Tarakam aqui, que na verdade não tem nada de absurdo não, é, bem complexo, esse livrinho parece infantil, mas foi escrito para adultos e crianças, porque esse livro traz uma mensagem bem forte, nós vamos falar aqui um pouco, é engraçado que o Tchukovsky também, em 1960, ele escreveu uma bíblia, é, para crianças, e, mas só que o governo soviético, né, proibiu ele de citar as palavras Deus e judeus, Deus, nessa bíblia, teve que se chamar o mágico Javé, né, para você ver a noção, mas não deu muito certo essa bíblia, né, ela foi condenada ali pelo soviético, até então eles achavam que essas mensagens religiosas estavam atrapalhando a mente das crianças, e em 1969, é, o Tchukovsky morreu, teve hepatite, morreu, morreu, fisicamente, que a sua obra permanece até hoje, e que obra, hein, então vamos falar um pouco sobre o Tarakã, né, O Bigodudo, que foi escrito em 1921, aí vocês podem pensar, já vem, né, lógico, a associação a Stalin aqui, de cara, quem lê a primeira vez já vê a figura do Stalin aqui, mas não, o Stalin foi se tornar o líder ali do partido, é, um ano depois, então, na verdade, o Tchukovsky, é, esse Tarakã aqui, é um reflexo de todos os ditadores, de todas as épocas, eu vou explicar porquê, Tarakã, né, é, é uma barata, uma baratona, na verdade, que tinha os bigodes grandes, né, e assustava todos os animais na floresta, era lobo, urso, sapo, todos tinham medo, rinocerontes, todos tinham medo da baratona, porque ela assustava, ela amedrontava os animais, né, falava que ia, é, devorar os filhotes de cada um, e, tipo assim, ele exigia, né, e, até então, os animais todos tinham medo, não sei porquê, ali, eles se amedrontaram, o lobo, toda a sua força, é, o urso, todos eles tinham medo da baratona, até que um dia, chega o canguru, pulando lá, e, fala assim, nossa, é esse ser aí, que tá amedrontando vocês, isso é um inseto, o canguru, né, começa a mostrar pros outros animais, que aquilo é apenas um inseto, que os animais têm a força, são melhores, são maiores do que, que não era pra temer, e um simples pardal, acaba com tudo ali, vai lá e come o baratão, aí termina a história, eles falam, ah, que historinha simples, não, é uma historinha simples, o Tchukovsky escreveu isso aqui, na verdade, como uma crítica à sociedade, né, porque os animais na floresta, eles não percebiam que eram, que tinham mais força, que eram maiores, mais fortes do que o Tarakã, do que a baratona, isso é uma alusão ao povo, que muitas vezes é governado por ditadores, por pessoas mesquinhas, abaixo, quer dizer, qualquer governo, ele tem que temer o povo, não é o povo que tem que temer o governo, então, o Tchukovsky, ele tava falando ali, pra adultos, pra crianças, preparando, parece que ele teve uma visão ali, na verdade, eu não gosto dessa questão de visão, não, ele era um homem da sua época, que percebeu ali, aquela efervescência, né, da revolução, o que estava vindo, tava mostrando ali, para o povo, né, que não deveria temer o governo, eu lembrei do revolução dos bichos também, tem muita coisa parecida nesse, nesse poema aqui, é uma alegoria ao auge e a queda de qualquer governo totalitário, ditador. No início, os animais temiam aquela barata, mas perceberam que não passava-se de apenas um inseto, que a força maior tava com os animais da floresta. Toda ditadura é assim, no auge, ela amedronta, mas depois que ela cai, nós percebemos quão fraco era aquela ditadura, mostra claramente, os ditadores são invencíveis quando o reino, e ridiculamente fracos quando o cai. Eu poderia aqui entrar também na questão, porque a barata, né, barata é um ser que é muito relacionado na literatura, nós vemos muitas histórias contendo baratas, por que será, né? Trata-se de um, de um ser aí que vem pré-histórico, sempre resistiu, e por que traz repulsa, traz medo, nojo? Na verdade, existe muita comparação na baratona, na baratona com o ser humano. O Tchukovsky, ele lançou esse livro em 1921. Em 1922, o Stalin tomou o poder. Interessante que o poeta, amigo do Cornei Tchukovsky, era amigo dele, Ozip, ele fez uma alusão, comparou o Stalin, né, com essa barata, com o baratão, com o Tarakã. E o... Nós sabemos a história, né, que o Stalin mandou fazer com o Ozip. É um livro que contém um poema antológico, um poema que é passado de geração em geração. As crianças na Rússia leem esse poema. E tá aqui, Tarakã, O Bigodudo, Cornei Tchukovsky. Esse foi o livro da semana. E até mais.